No meio daquelas sessões vazias de concessão de título de cidadão, de comenda, não sei o que, Ângelo Coronel, presidente da Assembleia Legislativa, esteve em Feira de Santana para receber título de cidadão ferência e resolveu dedicar 30 segundos do discurso a uma fala política muito séria, muito grave, em que ele criticou promotores, criticou o Ministério Público e disse que se eles querem mandar, eles têm que disputar a eleição. Quem quiser fazer política, que deixe os tribunais de lado, venha a cada quatro anos se submeter ao concurso do povo como nós fazemos. Faço aqui essa crítica a membros do Ministério Público que querem mandar na Bahia do Brasil se achando reitores da Universidade de Cristo e hoje ninguém pode ser mais do que ninguém. E promotor que quer mandar em município, tire a toga, a beca, dispute as urnas, não querer mandar com a cadetada. No meio do discurso o Coronel disse assim, hoje ninguém pode ser mais do que ninguém. Pois é, Coronel, é justamente isso. Não é porque o sujeito é prefeito, vereador, governador, presidente, que ele pode fazer o que bem quiser entender. Não, o Ministério Público está aí para fazer cumprir a lei. E quando um promotor vai em cima de você ou dos seus colegas para lhe enquadrar, é porque você ou seus colegas está justamente infringindo a lei. Bom, vai ser discutido na Justiça. A Justiça vai decidir agora, o senhor está querendo com essa fala, tirar a prerrogativa do Ministério Público de fiscalizar. É para isso que o Ministério Público existe, Coronel. Começa muito mal sua campanha para o Senado com esse tipo de fala. Eu não vou dizer que não existam excessos de promotores, que promotores não estejam até tentando extrapolar suas funções. Pode ocorrer sim, mas para isso existe a Justiça para julgar. É lá que é a instância de decisão. Não cabe essa sua fala de mandar disputar a eleição, Coronel. Não, não, não. Para ser promotor, os pré-requisitos são outros. Para ser político, muitas vezes são pré-requisitos que uma pessoa de bem não está sujeita, não está disposta a se sujeitar. Para ser político, eleito presidente da Assembleia, deputado, vereador, prefeito, muitas vezes se usam de meios escusos que o sujeito prefere estudar e passar num concurso para ser promotor ou para ser uma outra coisa. Infelizmente é assim, não deveria ser. Mas é justamente porque essas etapas antecedem uma eleição, muitas vezes, é por isso que pessoas de bem, dispostas, honradas, que tratam as coisas com honestidade, não estão dispostas a ingressar nesse meio da política. Infelizmente, porque era preciso que ingressassem sim, era preciso que se juntassem, se organizassem, para que isso fosse feito uma limpeza nesse ambiente político. Porque feita uma limpeza, não seria preciso promotor nenhum estar ali fazendo, tentando fazer com que as coisas andassem dentro da lei. Hoje é o dia do registro da candidatura do ex-presidente Lula, porque é o último dia de prazo que o PT estabeleceu como estratégia registrar Lula no último dia de prazo, porque a ideia é esticar a presença do Lula na eleição até o máximo de tempo possível. Mas o TSE está sendo muito claro, está avisando. Não vá, não insista, troque de candidato. Quem já foi condenado de segunda instância pela lei da fichagem para ele é elegível. Se forçar uma situação para ser candidato, não pode gastar dinheiro público e sofrerá ações de improbidade se assim o fizer. O Luiz Fux, que presidiu o TSE até ontem, disse isso. Ontem a Rosa Weber foi mais ou menos pela mesma linha. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, foi explícita em dizer que a Justiça Eleitoral tem que agir e agir rápido para mostrar para o eleitor quem é candidato de verdade. Claro, o eleitor não pode ser trapaceado. O que o PT quer fazer é problema do PT. Mas a Justiça Eleitoral tem que zelar pela lisura da eleição. O risco que o PT corre é acabar ficando de fora da eleição com essa insistência com o Lula. A ideia, que faz muito sentido, era esticar tanto que a cara do Lula aparecesse na urna eletrônica para o eleitor chegar lá e... Puf, vou votar no Lula. Mesmo que o Lula não fosse mais candidato, o sujeito estava vendo o Lula lá e votava. Faz todo sentido. Mas o TSE deixa muito claro que não vai permitir isso. E o partido está aí queimando oportunidades de chegar ao segundo turno, que evidentemente tem muita chance de chegar ao segundo turno se colocar logo o Haddad oficialmente como o candidato de Lula. Se for deixar o sujeito escondido, sendo que ele nem é conhecido ainda pelo eleitor do PT, pela grande massa de eleitores do PT, aí é pedir para ficar de fora da eleição. Só se o plano é realmente esse. Se fazer de vítima e ficar fora de chance de ganhar a eleição. Quem sabe, né? O que se passa na cabeça dos políticos, principalmente essas que depêm todo o poder em sua mão, como é o caso de Lula no PT. Feira de Santana não tem representante. Quando o prefeito precisa, em Brasília, falar com um deputado, aí ele tem que recorrer a um e a outro e tentar intermediários para trazer alguma coisa para a Feira de Santana. Quem disse isso foi o vereador Roberto Tourinho. Só que ele disse muito mais. Ele disse que um dos grandes responsáveis por isso é o ex-prefeito José Ronaldo. Foi muito explícito o discurso de Roberto Tourinho nesse sentido, dizendo que José Ronaldo foi quem sempre trouxe candidatos de fora para a Feira de Santana para serem votados, bem votados, e depois não terem compromisso com a cidade. Enquanto os candidatos locais nunca receberam apoio do ex-prefeito, tanto é que nunca conseguiram se eleger. Eu pergunto, quem foi o deputado federal eleito em Feira de Santana que tivesse sido eleito pelo ex-prefeito? Não tem, amigos. Não tem. Sabe por quê? Porque essa turma que vinha de fora para a Feira de Santana, a maioria dessas pessoas, desde a década de 80, já era trazido pelo ex-prefeito. Não é de hoje, não. E quem está dizendo aqui é alguém que cresci meus dentes na política. Em 80, em 1986, obrigado vereadora. Em 1986, em 90, quando foi candidato, já trazia. Já trazia, no passado, já trazia para a Feira de Santana, Manuel Castro. Já trazia para a Feira de Santana, Félix Mendonça, pai do Félix Mendonça Júnior. Já trazia para a Feira de Santana, Simara Ellery. Já trazia para a Feira de Santana, Benito Grana. Já trazia para a Feira de Santana essa turma toda. Então, essa conversa, essa situação que hoje Feira de Santana está passando, tem nome e tem responsável. Tem identidade e tem CPF. Um dos candidatos do grupo de José Ronaldo, que já tentou algumas vezes, sem sucesso, chegar à Câmara Federal é Zé Chico, que este ano já anunciou desistência da candidatura. Mas, ontem, se integrou a tropa de Jair Bolsonaro na Bahia. O Zé Chico vai apoiar a professora Daiane Pimentel e ajudar na coordenação da campanha do capitão Bolsonaro na Bahia. Quem diria? O Zé Chico vai apoiar a professora da campanha do capitão Bolsonaro na Bahia. O Zé Chico vai apoiar a professora da campanha do capitão Bolsonaro na Bahia. O Zé Chico vai apoiar a professora da campanha do capitão Bolsonaro na Bahia. O Zé Chico vai apoiar a professora da campanha do capitão Bolsonaro na Bahia.